Tenho uma notícia bombástica pra vocês. Sabemos que tem alguma coisa por aqui. Isso não é uma pegada de lobo? Não mesmo. O que tem de especial nesse túmulo? O Jeff falou que pesquisou sobre o túmulo e que encontrou uma coisa. Vamos ouvir o que ele tem pra dizer. O que achei suspeito foi o fato de só ter um nome na lápide, Killy. Sempre que alguém é enterrado tem nome, sobrenome ou... sei lá, Bunk era um bom rapaz ou algo assim. E não tem isso, só tem Killy. Descobri que isso é uma tradição europeia de mais de 200 anos. Enterrar no centro de um cemitério um protetor do local. Enterrar um protetor? Isso. Que tipo de protetor? É. Mas agora que a coisa fica estranha. Eles pegavam o cachorro da família e o enterravam vivo. Enterravam vivo? É. Enterravam vivo em um dos túmulos do cemitério. Ele morria e o espírito dele cuidava do cemitério e dos membros da família enterrados por toda a eternidade. Eita. Que loucura. Eu conheço algumas tradições europeias. Tipo mulheres que não raspam as pernas. Mas enterrar cachorro vivo? Isso é doentinho pra caramba. Vou mostrar a vocês o que eu encontrei. Tá. Encontrei um artigo de jornal da região de 1937. Diz guardiões do cemitério. Eram chamados de os grimes. Eram os protetores das sepulturas. Os moradores trouxeram essa tradição europeia aqui pra esse vale. Guardar túmulos não é novidade. Me lembro de ouvir histórias quando criança de pessoas que ficavam sentadas nas sepulturas por três dias depois que enterravam alguém. Eles faziam isso pra proteger seus entes queridos de ladrões, de túmulos, animais, tudo pra proteger o corpo enterrado. Então está dizendo que quando esse cachorro vai pro mundo espiritual, ele passa a proteger o cemitério e todos os membros da família que estão enterrados? Sim, eles chamavam esse cachorro de Grimm. E era um cachorro preto enorme com olhos vermelhos. Um cachorro preto? Isso. Que aparecia e então sumia. Peraí. É, num minuto ele estava lá e no outro desaparecia. O que foi? Você disse um cachorro preto enorme com os olhos vermelhos? Isso mesmo, com olhos vermelhos. Eu não contei uma coisa pra vocês. O que foi? Tudo bem, Buck? Olha, eu preciso de um tempo. O quê? Preciso de um tempo. Estávamos conversando e de repente pediu um tempo pra gente. Você tá bem, Buck? Tem alguma coisa incomodando o Buck, corroendo ele. Não tem como isso ser real. Não tem. Eu não sei o que é, mas temos que descobrir. Olha, preciso que vocês me ajudem numa coisa porque eu não tô entendendo mais nada, sabe? Você falou que esses Grimm's são cachorros pretos enormes com olhos vermelhos? Exato. Não é? Isso. Outro dia eu tava voltando do trabalho, a alguns quilômetros daqui. Eu olhei pra frente e vi que no meio da estrada tinha um cachorro preto enorme com olhos vermelhos brilhantes. Ele era enorme. Ele era preto e tinha olhos vermelhos brilhantes. Não, droga. A cabeça dele ficava na altura do capô do carro. A cabeça chegava na altura do capô. Droga. Tá falando sério? Eu atropelei ele. Atropelou ele? Atropelei. Eu pisei no freio, mas não teve impacto. Não teve o choque. E ele não se mexeu. O quê? Eu verifiquei em volta do carro. Cadê ele? Cara, eu juro, eu atropelei um cachorro. Eu olhei embaixo do carro. E ele não estava lá. Isso não faz sentido. Pois é? Não. Não é? Não faz sentido algum. Eu não contei nada porque eu não tinha dormido, então pensei que eu não tava pensando direito. Cadê ele? Eu tô muito confuso, cara. Mas depois de saber disso, não sei se naquela hora eu tava confuso ou eu sei lá. Disse que era um cachorro preto enorme que tinha olhos vermelhos? Foi a primeira coisa que notei. É, bem chamativo. E tenho certeza que atropelei. Eu sei que eu atropelei porque fiquei perto o bastante pra ver a cara dele. Isso tá me dando calafrios. O que Jeff disse sobre esses guardiões de túmulos, esses Grims, esses cães fantasmas, tá batendo exatamente com o que vi outra noite. Ele era enorme. Eu não acredito em fantasmas. E muito menos em cachorros fantasmas. Mas esse caso tá me deixando confuso. Viu ele alguns quilômetros de distância daqui? Isso. Então eu acho que temos que voltar lá. É, pelo cansaço, a empolgação e tudo que você viveu naquele dia. E o câmera no carro, você acabou perdendo alguma coisa. Vamos voltar lá e olhar. Vamos lá. É isso aí, vamos lá. Viemos pro Vale Tiger para provar que existem lobos na Virgínia Ocidental. Buck, lembra de onde vi o cachorro? Olha, acho que quando chegarmos no ponto certo eu vou conseguir me lembrar. Pegamos a estrada para vermos se consigo achar o ponto onde acho que atropelei aquele cachorro. Se conseguirmos achar o ponto certo e olharmos a região, podemos encontrar o cachorro. Estão vendo essas barreiras? Eu tô. Então, passamos aqui naquela noite. Ele tava bem na estrada. Eu não tenho muita certeza do que pensar agora. Naquela noite, quando achei ter atropelado o cachorro, achei que tivesse visto coisas por estar cansado. Acho que a falta de sono tá me dando alucinações. Mas depois que o Jeff falou sobre esses Grims, esses cães fantasmas, cachorros pretos enormes com os olhos vermelhos, é exatamente o que vi naquela noite. Tem um rio à direita. É. E uma curva bem à frente. É bem aqui, olha, 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 olha. Ah, é? Dá pra ver as marcas de frenagem a ver. É bem ali. Pois é, exatamente. São marcas de frenagem. É, são marcas de frenagem. É aqui. Uh, bem aqui. Olha isso. Olha só. Você devia estar correndo bastante, hein, Buck? Com certeza. Parece marcas feitas em asfalto fresco, Buck. Jeff, tem uma fita métrica? Tenho, vamos medir. Tenho seis metros. Cara, você tava correndo muito. Olha, eu tava com pressa, tava tentando voltar. Olha, eu acho que a trilha começa bem aqui. Leva até o final. Pode puxar. Peraí, peraí, peraí. Pelas marcas, foi a frenagem que começou bem aí. Ah, beleza. Aqui, esse é o ponto. Nesse ponto aqui, ó. Um e oitenta. É nesse ponto, Jeff, nesse ponto. Quando chegamos no ponto, deu pra ver claramente as marcas de frenagem que o Buck deu. Tem calcário espalhado por toda a estrada. Ela é firme que nem concreto. Jeff, você sabe que já existem fitas métricas com mais de um metro e oitenta? O quê? Pro Buck ter pisado no freio com tanta força, ele viu alguma coisa. Nesse ponto e vem até aqui, ó. A marca termina aqui. Sete metros. Quanto é? Sete metros? Sete metros. Nossa, você tava pisando no fundo, hein? Então você derrapou por mais de sete metros. Fala tudo que você consegue se lembrar. É. Quando eu cheguei nessa altura da estrada, o cachorro tava a essa distância do capô quando eu consegui vê-lo. Ok. É sério, gente. A cabeça dele tava mais ou menos nessa altura. Ele era muito grande. A última coisa que vi foi aquela cabeça enorme nessa altura aqui e aí pisei no freio. Oh! Oh! Sei que acertei ele. Mas não houve impacto. Eu não consigo entender. É como se eu tivesse passado por ele. Sério? Eita. Você viu aquilo? Eu verifiquei essa ribanceira. Tô falando, ele tava aqui. Verifiquei aquela vala. Cadê ele? Olhei embaixo do carro. Eu chequei a frente do carro e não tinha um arranhão. Tô te dizendo. É como se ele tivesse sumido. Desapareceu? Sumiu? Tive uma ideia que pode ajudar. Se a gente conseguir recriar o que aconteceu só esse momento, acho que pode me ajudar a pôr a mente em ordem e entender o que aconteceu aqui. Boa ideia. Então, Bill, se não se importa, fica nesse ponto aqui. Você vai representar o Grimm. Fica parado bem aqui. Acho que isso combina mais com o Will. Acho que você representaria melhor, Bill. Acho mesmo. A gente só está mostrando o nosso amor por você, Bill. Eu te amo tanto, cara. Nós te amamos muito, meu amigo. Vai logo pra lá e comece a latir pelo cachorro. Tá legal. Pra gente ter uma medida aproximada do tamanho desse bicho que eu vi na outra noite, precisamos de um cachorrão. Pronto! E a coisa mais próxima de um cachorro que temos é o Wild Bill. Eu vou te morder. Ele é tão leal quanto um cachorro. Ele segue a gente pra cima e pra baixo que nem um cachorrinho. Ele até tem pulgas. Abaixa um pouco a mão. Abaixar? É. Só mais um pouquinho. Um pouco mais. É, bem aqui. Jeff, mede. Vamos ver quanto dá. Nossa. Cara, um metro e vinte. Tem um metro e vinte. É onde estava o topo da cabeça. Eita, esse bicho era grande pra Dedéu.